e acompanha o assunto de hoje, onde nós vamos falar sobre o scanner. E aí é claro, como eu sempre digo, o importante aqui é pensar como podem cair questões de prova, o que eles pedem sobre o scanner nas provas de concurso. Então a primeira coisa a saber é que o scanner é considerado um periférico de entrada de dados, então ele realiza o envio de dados para a CPU processar, por isso o periférico de entrada, certo? Realizando o que nós chamamos de digitalização, digitalização de imagens, digitalização de documentos e até mesmo existem scanners 3D que fazem a digitalização de objetos também. Objetos do mundo real são digitalizados e transportados para uma informação digital que serão manipulados como uma imagem tridimensional dentro daquele sistema computacional. Então sim, é um periférico de entrada que realiza a digitação. Basicamente a gente pode dizer, pessoal, que o scanner, os scanners mais tradicionais, eles vão transformar imagens, documentos, materiais gráficos e até objetos, como eu disse, em informações e dados digitais que podem então ser manipulados pelo computador. Outra coisa importante, quando a gente começa a estudar o scanner, o que é o processo de digitalização? Essa tal digitalização que o scanner faz é, na verdade, transformar essas imagens, esses documentos em uma armação de pixels, que poderão então esses pixels serem manipulados e utilizados pelos diversos aplicativos de edição de imagem ou edição de documentos, certo? Então aqui é uma ideia que vocês têm na tela, onde eu mostro aí para vocês uma armação como cada quadradinho desse que vocês estão enxergando aí é um pixel. E o que é um pixel? O pixel são os pontos que formam a imagem digital. O que um scanner faz é pegar aquela imagem que você colocou no scanner, aquele documento, e transformar em uma armação de pixels, desses pontos que formam a imagem digital. Outra coisa importante a se saber, agora que a gente já sabe aí a historinha do que faz o scanner, né? Transformando essas imagens em pixels. Uma coisa talvez que muitos não saibam, mas vão saber agora, é sobre a resolução. Então, como nós vamos medir a resolução de um scanner? Então, a resolução de digitalização que o scanner efetua, ela é por padrão indicada em DPI, que significa pontos por polegada. A sigla DPI vem de dot perint, que é pontos por polegada. Assim como a resolução de uma impressora também é medida em DPI, a resolução do scanner também é medida em DPI. A resolução daquela digitalização que o scanner vai fazer também vai ser medida em DPI em pontos por polegada. Vamos tentar imaginar uma questão prática. Olha só, eu tenho aqui um documento de 6 por 4 polegadas, uma folha de papel ali com o documento ou com uma imagem que eu quero digitalizar. Eu vou utilizar o meu scanner e vou digitalizar essa imagem, esse documento, com uma resolução de 100 DPI, de 100 pontos por polegada. A minha pergunta é a seguinte, lá na tela do meu computador, qual vai ser a resolução dessa imagem digital de 6 por 4 polegadas no mundo físico real, passando pela digitalização de um scanner de 100 DPI a 100 pontos por polegada? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 6, 6 polegadas, multiplicar por 100 pontos por polegada, por 100 DPI, e chegar na quantidade de pixels. Vamos pegar aí aquele 4 polegadas, que é a vertical, e vamos multiplicar também por 100 e vamos chegar ao total de pixels. Então vai ficar 600 por 400 pixels, lá na tela, lá no monitor do meu computador. Então se eu pegar um documento, uma imagem de 6 por 4 polegadas, e realizar a digitalização em um scanner usando 100 DPI, o resultado dessa imagem lá na tela do meu computador, vai ser uma imagem, um documento com 600 por 400 pixels. Como é que a gente faz esse cálculo? Polegadas multiplicado por DPI, igual a quantidade de pixels lá na tela, lá no monitor. Seja na horizontal, que aqui 6 multiplicado por 100 deu 600 pixels, ou também na vertical, que aqui 4 multiplicado por 100 deu 400 pixels. Então esse é o cálculo que a gente faz entre o tamanho de um documento, lá medido em polegadas, passando por um scanner com resolução em DPI, que é pontos por polegada, e chegando ao resultado final daquela digitalização na tela do computador, e aí vamos medir na tela do monitor a resolução em pixels. Então essa é a relação dessas medidas, ok? Perfeito. Pessoal, quando a gente fala do scanner, também tem outra coisa importante a ser comentada, que são os chamados softwares OCR. OCR, a sigla OCR vem de Reconhecedor Óptico de Caracteres, e é na verdade um OCR, é um software que é utilizado para transformar os caracteres que estão lá em uma imagem digital, em caracteres que podem ser manipulados pelos editores de textos. É basicamente como se eu dissesse o seguinte para ti, imagina que eu tenho uma página de um livro, e eu quero digitalizar essa página de um livro no scanner, mas quero que ele transforme isso em texto, não em uma imagem como se fosse uma fotografia da página do livro, não. Eu quero que ele transforme como se ele fosse digitar para mim aquela página do livro, e é isso que faz um software OCR associado a um scanner. Vou mostrar em uma imagem aqui. Então eu tenho aquele documento, aquelas páginas ali de um livro, que eu vou digitalizar no meu scanner, certo? Só que em vez de transformar isso em uma armação de pixels, eu nesse momento vou usar, associado ao meu scanner, um software chamado OCR, isto é, um reconhecedor óptico de caracteres. Aí o que esse OCR vai fazer? Ele vai reconhecer os caracteres daquela imagem digital, e vai transformar isso em caracteres que eu posso manipular nos editores de textos, como no caso do Word, me permitindo agora manipular aquele texto alterando as palavras, aplicando negrito, copiando e colando, e assim por diante, porque agora não é uma imagem digital, e sim um texto, ao qual o software OCR reconheceu opticamente os caracteres daquela imagem digital, e transformou em caracteres de textos que podem ser manipulados, como textos, de fato, nos editores de textos. Então também tem essa observação importante quando a gente fala das provas de concurso sobre OCR. Beleza, pessoal. Quando a gente fala de conectar o scanner, quando a gente comenta sobre como vamos conectar o scanner ao nosso computador, é através de conexões USB, ou através de porta paralela, que é o scanner mais antigo, e ainda falando de scanners antigos, também usavam alguns a conexão SCSI, entre outras. Mas hoje em dia, é claro que a maior parte dos scanners modernos usam a porta USB, a conexão USB para conectar o scanner ao computador. Então aqui eu mostro algumas conexões. Essa aqui era a porta paralela, a conexão paralela, muito usado para scanner e também impressoras antigas, hoje já praticamente não é utilizado mais. Esse era o padrão SCSI, que também era para scanners mais antigos, mas de alto desempenho. E hoje em dia, a maioria dos scanners mesmo usa como tipo padrão de conexão a conexão USB, que é a dominante aí para os scanners atuais. Beleza, pessoal. Então agora vamos resolver questões de prova sobre esse assunto do scanner. Vem comigo e lê atentamente a questão que diz assim, scanner é um dispositivo de saída, responsável por digitalizar imagens, fotos e textos impressos para o computador. E aí, pessoal, será que o scanner é um dispositivo de saída? Não, errado. O scanner é um dispositivo de entrada, por isso marcamos essa questão como errada. Por que entrada? Porque eu uso o scanner para enviar dados, informações, imagens, documentos para a CPU. Quer dizer, digitalizar é transformar uma imagem, um documento em informação digital e enviar isso para o computador, enviar isso para a CPU. Por isso, o scanner é um periférico de entrada, que é diferente da impressora, que é periférico de saída, porque se está imprimindo é porque esses dados já foram processados. E também diferente da impressora multifuncional, porque na impressora multifuncional tem a parte scanner, que é periférico de entrada, e tem a parte impressora, que é periférico de saída. Portanto, a impressora multifuncional é periférico de entrada e saída. Mas só scanner é só periférico de entrada, por isso marcamos a questão como errada. O certo era dizer, scanner é um dispositivo de entrada, responsável por digitalizar imagens, fotos, textos, para o computador. Aí tudo bem, mas da forma como estava colocado, dizendo que era de saída, ficou errado. Vamos lá, mais uma questão. Acompanha comigo a leitura desta próxima questão, que diz assim, o scanner é utilizado com a seguinte finalidade, letra A, digitalizar um documento de texto ou de imagem. Já é a resposta certa, né pessoal? Finalidade de um scanner é digitalização, seja de documentos, de texto ou de imagem. A letra B dizia, funcionar como fax no envio de mensagens. Não, ele pode ser usado, tinham os antigos, as impressoras multifuncionais mais antigas tinham, era impressora, scanner e fax. E aí o que eu digitalizava, eu enviava por fax. Mas dizer que o scanner deve funcionar como fax, essa é a função dele, não é, né? Letra C, imprimir banners em formato A0 ou A3. Não, isso é função das impressoras, ou melhor, quando a gente quer imprimir banners, é mais comum usarmos impressoras do tipo plotter, que são impressoras de grande porte. Letra D, operar na navegação em sites da internet? Não, aí são os programas navegadores, como o Google Chrome, como o Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer e assim por diante. A letra E, armazenar dados de forma semelhante a um disco rígido, quem faz isso é o SSD, que é um dispositivo de armazenamento de dados, que armazena dados assim como o disco rígido armazena. Só que a diferença é que o disco rígido é magnético e o SSD usa chips de memória flash, portanto tem armazenamento eletroeletrônico. Então, é só semelhante, no sentido de que armazena dados o SSD, mas não é igual ao disco rígido. Então, a única alternativa correta aqui, de fato, é a nossa letra A de América para essa. Obrigado. Obrigado.